6h49, um evento marcante, terminou ontem o campeonato sergipano de futebol, parabéns ao Sergipe campeão. Agora Marcos Couto, 6h49 Marcos. 6h49 Gilmar, mais de 50 homenageados se farão presentes aqui em um hotel na Orla de Atalaia. E ó, e a taça é essa do campeão, estamos pegando ela aqui ó, o Sergipe campeão, mas outras pessoas também serão agraciadas com premiações, atletas, dirigentes. E falando nisso, está o assessor de comunicação da Federação Sergipano de Futebol, o Reginaldo Gouveia. Tudo pronto para a festa? Começa agora? Boa noite. Boa noite, boa noite. Um abraço ao Timar Carvalho, um abraço aos ouvintes. O telespectador que está nos ouvindo e assistindo nesse momento, tudo pronto. Federação Sergipano de Futebol, em parceria com a Caixa Econômica Federal, com a TV Atalaia, promove a festa dos melhores do ano e daqui a pouquinho estará começando essa grande festa onde iremos homenagear mais de 50 pessoas, entre atletas e aqueles que fizeram o campeonato estadual. A imprensa sergipana, de que nós, através do presidente Milton Dando, não esquecemos os companheiros que fizeram a festa do Sergipano Loterias Caixa 2018. Então, todas as rádios da capital e do interior que fizeram o Sergipano Loterias Caixa também serão homenageadas na noite de hoje, nessa grande festa, como eu disse, na parceria Federação Sergipano de Futebol, Caixa Econômica Federal e a TV Atalaia. Entre as autoridades que estarão aqui presentes, o que nós poderemos destacar agora? Olha, certamente o governador mandará seu representante aqui nessa festa. O secretário de esporte confirmou presença, deve estar chegando daqui a pouquinho. E outras diversas autoridades também se farão presentes daqui a pouco nessa grande festa para coroar o Sergipano Loterias Caixa 2018, que teve o Sergipo como grande campeão e que esse lindo troféu que você mostrou há pouco, que levou o nome do doutor de Janeiro Jonas Filho, que foi ex-atleta de Júnior do Lagarto, foi ex-presidente do time do Lagarto e é um parceiro da Federação hoje do Ministério Público, por isso a homenagem feita pelo presidente da Federação, Milton Dantas, ao doutor de Janeiro Jonas Filho, que emprestou o seu nome ao troféu de campeão. O presidente teve que viajar por uma convocação que recebeu da CBF, mas o Luiz Santana, que é vice-presidente, está aqui representando o nosso presidente. Vou falar com ele. Presidente, já que o Milton Dantas está em viagem, qual é hoje o sentimento dessa festa e do evento em si? Luiz Santana, boa noite. Boa noite, Marcavalho, boa noite a todos que fazem o Sport de Sergipo. O que nós temos é o seguinte, é um dever cumprido, fechando com chave de ouro, o presidente Milton Dantas começou no início dizendo que nós fazemos um belo campeonato, está aí, com a ajuda da imprensa, especialmente o sistema de TV Atalaya, no qual a gente de pronto querendo agradecer aqui ao doutor Valtem, Augusto Neto e toda a sua equipe pela grande cobertura e pelo brilhantismo que deu o campeonato sergipano. Está aí, a televisão participou do início da primeira partida até a última e mostrando que a torcida do estado de Sergipe aprovou, não é o primeiro ano, e nós queremos ficar com essa parceria firmada para cada ano o campeonato ficar melhor do que o outro. Por isso, por isso, a TV dos sergipanos, a TV Atalaya, Organizações Volta e Franco. Daqui a pouco a gente retorna, Gilmar, direto aqui do Hotel Hudson, na Praia de Atalaya, com os melhores do ano, melhores do futebol sergipano. Daqui a pouco a gente volta no Cidade Alerta Sergipe. 7 e 4 agora, Marcos. 7 e 4, Gilmar, voltamos a falar ao vivo aqui do Hotel Hudson, na Praia de Atalaya, onde vai acontecer o evento dos melhores do ano de 2018. E o Carlos Eduardo Marques, que é diretor de novos projetos e negócios do Sistema Atalaya de Comunicação, está trazendo aqui informações sobre esta parceria, Caixa Econômica, Federação de Sergipe do Futebol e o Sistema Atalaya de Comunicação. O que dizer? Boa noite. Essa parceria foi muito boa. A gente já faz o campeonato há três anos, temos o campeonato até 2020, mas a gente não pode esquecer o apoio da Caixa Econômica Federal, aqui de nosso superintendente Queiroz, de Gilberto Occhi, que hoje é ministro da Saúde, e em especial a André Moura, que é deputado federal, líder do governo, que viabilizou junto a nós, junto com nós, esse projeto da Caixa Econômica Federal. Então a gente aqui não pode esquecer esse apoio brilhante, né? Porque as pessoas que contribuem para o Estado, contribuem para o futebol, contribuem para que a gente desenvolva esse esporte que é a paixão nacional, essas pessoas têm que ser lembradas, inclusive também o presidente Miltinho. Agora Carlão, conhecido como Carlão, vem e mostra aqui, Miro. Vai te mostrar aqui as pessoas que estão em casa, mostra aqui. Aqui é chamado dispositivo, onde as pessoas irão falar. E mais aqui, a premiação e o checão, simbólico aqui, de R$ 100 mil, campeão, Sergipão, Loterias da Caixa 2018. Aí as placas em homenagem, observe aí, e os troféus. Melhor jogador, craque, revelação, enfim. Tudo aqui você vai acompanhar, claro, pelo sistema Atalaia de Comunicação, TV Atalaia, Canal 8, a TV dos Sergipanos, organizações Walter Franco. Porque quando o fato acontece, a notícia aparece. Aqui direto do Hotel Radisson, Marcos Couto, com as imagens do repórter cinematográfico Miro Ribeiro e apoio de Alain McLaren para o Cidade Alerta Sergipe. Chumar. Obrigado. Obrigado.